Tropa, bem-vindos. Vamos falar no vídeo de hoje sobre esse Bet na versão Python Patrol, que é a Naja. Vamos lá? Tropa, eu sou o Juca Pereira e hoje nós vamos fazer o review desse cara aqui, que é o nosso amigo Bet, o nosso Android. Vamos lá, essa versão aqui é bem interessante, porque essa versão Python Patrol, ou Força Naja, como é que você tem no Brasil aqui, ela nunca teve um bate, né? Nunca teve esse robô. Então essa versão aqui é exclusiva da linha Classified, né? É legal, acho que a Classified, obviamente, é um repente, tem gente que não gosta de repente, em vez de fazer figura nova, eles ficam pintando as figuras que já existem de outras cores só pra ganhar dinheiro. Lógico, é uma empresa que visa dinheiro mesmo, né? Mas eu achei que ficou muito bonito, eu achei que as cores ficaram legais e é um conceito interessante, né? Já que tem a Força Naja, por que não fazer um Bet também, né? Tem mais um Bet que foi já anunciado, que é o Crimson Bet, olha ele aí. Que também não tem versão no Vintage, então acho que vai expandindo a linha, né? E eu acho que Bet vão acabar saindo em todas as versões possíveis e imaginárias, né? Antes disso, Sherman, apresenta ele pra gente, por favor. Beleza, é isso aí, vamos dar uma olhadinha na caixa aqui, tá? Já eu bati no olho de cara, se você tem a versão tradicional, que depois no final do vídeo eu vou comparar, tem duas coisas que são diferentes. Uma, a versão original, ela tem mais um Base Plate aqui, né? Que é pra pôr no peito dele aqui. E tá danificada, como se fosse um danificado de batalha, né? E ele tem uma cabeça adicional que também tá danificada com o olho quebrado, né? Que é esse desenho que tá aqui do lado, esse aqui. Tá vendo que aparece aqui? Então, nessa versão aqui, eles deram uma simplificada aqui nessa versão, mas pra mim não faz muito sentido, assim, ok, né? Sempre agrega, né? Mas eu achei que tudo bem. Uma coisa interessante é que se você não colocar esse Base Plate nele aqui, nada remete à força naja, né? Porque não tem a escama da cobra, só tem a escama da cobra aqui, né? Não tem na calça, não tem na parte de cima da roupa, não tem lugar nenhum. Então, eu achei que... Podia ter camuflado a parte de cima também em algum outro lugar, ou a parte da perna, né? Não tem, só tem aqui. Então, o meu que fica na estante, ele fica com esse negocinho, com o emblema aqui colocado, porque senão, não dá pra ver, né? Beleza? Vamos olhar aqui a caixa, então? Esse desenho foi feito... Foi feito pelo Muhammad Firdarius, né? E ele fez tanto a versão tradicional, que é o mesmo desenho, como essa versão aqui, que é a versão... A versão parto-patral. É o mesmo, só muda a tonalidade aqui da caixa, que muda as cores, mas é exatamente o mesmo. E aqui tem um logotipo, na outra não tem, tá bom? Aqui a parte de trás, a gente já conhece, ó... Ah, não... Essa parte de trás é diferente, tá vendo? Tem aquele desenho da Ilha Cobra aqui, tá vendo? Ou agora do Python Patrol. Normalmente, é aquele desenho com todas as figuras, né? Todos os personagens aqui, saindo do meio, com os veículos e tal. Essa aqui não, tá vendo? Essa aqui é como se fosse uma invasão numa ilha, né? Tem os sensores e os radares aqui, pra gente... Como se fosse o olhar do bate aqui, ou de uma máscara, né? Muito legal. Legal que eles botaram esse adesivo em cima de tudo aqui, né? Pelo menos vai ficar na parte que tá escrito aqui, então não tem tanto problema estragar a arte, né? Lembrando que essa figura, ela teve um nome de código chamado Solar Flare, né? Pra não... Pra poder já sendo cadastrada nas lojas dos Estados Unidos, né? Antes de... Antes de revelar o nome correto, pra não ter surpresas, né? Hoje em dia, a Hasbro já falou tudo que ela vai fazer, né? Já apresentou mais 30 figuras que vai fazer no ano que vem. Então, quando eu aparecer lá, já vai saber qual que é, né? Mas, enfim, era uma ideia que tinha no passado. Aqui tem o file card dele, né? O número 541 dele. E aqui tem o file card e tem uma curiosidade. Eu vou começar de baixo pra cima aqui, tá bom? Das especialidades que ele tem aqui. Então, esse primeiro aqui, ó... É o Siegecraft, né? Que significa que é a habilidade de atacar fortificações, né? Siege, né? É cerco, né? Siegecraft. Então, é como... Mecanismos de cerco. Eu tenho um castelinho aqui, né? Porque os cercos eram feitos, na Idade Média, a castelos, né? Então, resolveram fazer esse desenho aqui. Ele tem nível 2 nesse negócio. Outra especialidade que ele tem aqui é o combate desarmado, né? E aqui seria hand-to-hand, né? Embora ele não tenha a mão. Mas, enfim, é um combate desarmado aqui. Também é nível 2 nesse negócio aqui. Aqui é a especialidade secundária dele, né? Que é a primeira, a secundária daqui, porque são as outras coisas. É armas de energia aqui, né? Faz sentido, né? Que ele tem um laser, né? Então, é arma de energia 2. E esse aqui, que é nível 3, significa... Não sei. Não tem em lugar nenhum o que significa esse globinho aqui. Então, a gente não sabe o que significa. O que significa esse globinho? Então, não sei. Já mandei um e-mail pra Hasbro perguntando o que significa. Porque no próprio site, onde tem detalhamento dessas... Das fichas, não aparece esse desenho. Então, vamos esperar eles me responderem. Depois eu aviso todo mundo. Beleza? Vamos abrir nosso cara aqui. E a gente vai seguindo a partida ali, beleza? Vou abrir por baixo, que é como eu sempre faço. Caiu aqui já o certificado de garantia, né? Que é uma coisa que a gente sempre... Sempre vem em todas as caixas. Vamos tirar ele aqui. E olha que interessante. Duas coisas legais. Espera aí que eu já vou mostrar a figura aqui. Olha, o fundo é o mesmo desenho, né? É o bem similar que tá no verso da caixa, né? Só que ele tem um desses desenhos do forcionagem aqui. Vamos tirar aqui pra dar uma olhada, né? Vamos tomar aqui mesmo, né? Não é um preço, né? Vamos tirar. Esse aqui é o verso da caixa. E esse aqui é o desenho. Ah, é o mesmo desenho, só que tá em vermelho, né? Ó. Vocês conseguem ver, né? Que é o mesmo, né? Tem escadinha aqui e tal. Não. Dá pra ver, né? É o mesmo desenho. Só que aqui, ó. Tá vendo? Aparece uma porta de hangar cobra aqui, né? Aqui, nesse ladinho aqui à esquerda. E aqui na caixa não aparece. Eu gostei aqui, como se fosse uma mira, né? Achei legal. Faz sentido. Eu gostei desse negócio aqui. Vou pôr aqui no fundo, tô na atrapalhagem. E agora partindo pra figura, olha aqui o nosso amigo Bete. Que legal. Eu gostei. Realmente eu gostei desse padrão de cores. Eu não sou muito fã nem desse personagem, nem da cor dele preto e laranja que ele tem, né? Mas esse aqui eu gostei bastante, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui que o que ele tá vindo, ó. Ele vem aqui nessa embalagem saudosa. Embalagem de plástico, né? Tropa, tirei ele da caixa aqui. Então vamos dar uma olhadinha como é que ele tá aqui. Primeiro os nossos acessórios, né? Vamos lá. Ele tem a garra, né? Que vem aqui. Que é similar à da versão vintage. Aqui tá todo em preto, né? Que é legal. Achei bacana, né? Como se fosse com carbono, né? Aço carbono. Vem aqui o nosso amigo Lança Chamas, né? Olha que legal. É igualzinho a outra versão, né? Tem aqui a parte do Marçalic que dispara a faísca, né? Bem legal. Achei bonito. Tem a parte do laser, né? Porque quando eu era criança, eu achava que era uma broca. Enfim, acho que foi o laser, né? Tem o laser. Tem uma pistola. E ela tem um detalhezinho aqui na guarda em amarelo, ó. Né? Singelo, mas legal, né? Ó. A pistolinha bem bacana. Tem a peça do peito, né? Que a gente coloca. E aqui tá bem bonito. Tem um desenho bem detalhado, né? E tem aqui esse desenho em sentido cobra aqui, né? Naja aqui, né? Que é o Python, né? Achei legal. Muito bonito. E a mochila dele também é bem inspirada nos vintages, né? Olha que legal. Aqui tem dois espaços pra encaixar dois dos acessórios, né? Tem essa parte aqui, né? Que tem um, tipo, um cano enrolado aqui. O fio tá pintado. Ou seja, tiveram um capricho em botar uma tinta adicional aqui. E aqui coloca uma outra terceira arma aqui. Tá vendo? Um terceiro braço aqui, né? Que você pode colocar. Legal é que você pode tirar tanto o braço direito, como a mão direita, como a mão esquerda, né? Vamos pegar o cara aqui pra dar uma olhada, né? Olha ele aqui que legal. Então o capacete dele aqui é vermelho, né? Perdão. O visor é vermelho, né? Com esses detalhes. O pescoço dele que é bem bacana, né? Como se fosse realmente, ó. Um dos amortecedores aqui, né? Bem bacana, né? Ele mexe o pescoço também, tá vendo? E aí tem essa base aqui. Não tá o melhor da pintura, né? Mas tá pra quebrar o galho. Tem duas granadas aqui. E aqui tem o problema da amarela, que eu já comentei com vocês em outro vídeo, né? Não tá muito bem pintado aqui, não. Tá vendo? Dá pra ver aqui uma parte meio escura. E tá vazado, tá vendo? Não tá com capricho. O amarelo realmente é muito ruim de pintar, né? Tem o logotipo Cobra aqui, né? E o braço dele aqui. Vamos lá. Ele mexe aqui. Tá duro, mas mexe aqui. Um pouquinho da borboleta aqui dentro. E aqui ele tem o braço. Tá vendo? Ele mexe aqui e mexe aqui também. Então ele tem a dobradiça dupla também. A mãozinha dele sai dos dois lados. Aqui também. Mesma coisa. Aqui no peito, né? Geralmente a quebra é aqui no meio, né? Mas como tem a chapa aqui, eles colocaram bem aqui embaixo. Mas não atrapalha. O cinto é solto. Aqui não tem nada no desenho do cinto. Tá só um desenho solto. Também desenho liso. Tem o coto da arma na perna esquerda, né? Então pra um robô não interessa se ele é canhoto ou destro, né? Tanto faz, né? E aqui também tem um cinto aqui bem interessante aqui, né? Só pra agregar algum charme aqui no personagem. Tem uma joelheira. Tem a bota. Gira aqui, né? A bota. E o pé dele aqui. Não gostei desse pé. Achei muito quadradão aqui, né? É um pé de robô. Vocês vão falar isso tudo pra mim. Eu entendo. Mas eu achei essa escultura muito feia. Se fosse redondo aqui, eu achei que ia ser mais legal. Tá vendo? E aqui atrás é bacana, ó, né? Que tem, tipo, aparecendo uns circuitos aqui atrás, né? Onde você encaixa a mochila. Achei legal também isso aqui. Vamos armar ele aqui, então. Mas só pra gente entender, então. Esse cara nunca foi lançado pela... Pela Hasbro na linha vintage por causa dessa cor, né? E nos quadrinhos, a primeira menção sobre o Python Patrol Saiu na edição de número 88 de 1989. Foi a primeira menção que apareceu sobre o Python Patrol, né? Mas não necessariamente tem o Bet lá, como eu falei, né? Lembrando, ele foi criado pelo Mindbender, né? Pra ele ser... Eu tenho todo esse detalhe do Bet, né? O detalhe do Bet eu fiz nesse vídeo aqui. Que apesar do vídeo ser da Super 7, fala do Bet também, que é uma linha de IDO Que a Super Saber vai lançar. Então tem bastante detalhes lá. Mas basicamente fala que como ele é um soldado, né? Ele é um Android, né? E ele é robotizado. Ele é mais barato do que tropas pra treinar, comer e etc e tal. Então, as organizações cobram, preferem, Através do Mindbender e do seu criador, Usar os soldados Bet. Só que os soldados Bet, eles têm, assim, as suas limitações. Porque eles acabam atacando qualquer coisa Que apareça em movimento na frente deles. Então, é meio difícil ficar ali na linha de frente Se você vai tomar um tiro, né? Os próprios soldados cobra vão tomar tiro. Então eles preferiam não deixar os Bet junto com os soldados, né? Então no campo de batalha, iam só os Bet. Os soldados não iam pra justamente não ser pego no fogo cruzado, né? Vou botar aqui a mão do laser. A mão do laser ali. Tá legal, né? Ficou bacana, né? Vamos botar outra aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a mochila. Vamos prender as coisas aqui. Então eu vou botar a mão aqui. Ó, fica legal, né? Vou botar o lança-chamas aqui. E vou botar essa garra que é maior aqui embaixo. Se você não tem essa figura Se você não tem, ela tá à venda no Brasil e já saiu Ela chegou aqui no Brasil pelo preço Especialmente na Amazon que tem, né? Saiu pelo preço original de 260, 270 reais Mas tem... O preço tem caído bastante Tem ficado na média de uns 200 reais E ultimamente tá... Se você consegue encontrar até por 140, 130 e alguma coisa Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo Você olha lá se não tem Ou se você tem um e quer comprar outro É legal Eu tenho alguns aqui Porque o preço tava bom E afinal soldado é soldado, né? Tem que ter vários, né? Olha aí Que legal Né? Então fica assim Bacana, né? Eu achei legal Vamos botar o base plate dele aqui Pra ver como é que fica aqui Prende aqui embaixo primeiro Tem um dentinho, ó Tá vendo? Tem um dentinho Tem um furinho aqui Encaixa o dentinho aqui Ota Prende aqui em cima Ó Pronto Acho que assim fica mais legal, né? Porque assim mostra que ele é da força narja, né? Justamente porque aqui onde tá o desenho, né? O padrão O padrão da narja, né? Afinal, não tem Se eu tirar isso aqui Fica só esse bordô com cinza e amarelo, né? Achei que nessa... Achei que ficou bonita as cores Mas eu acho que deveria ter esse padrão de cores Deveria estar tudo na parte superior dele, né? Lembrando que esse processo de... De Python aqui, né? Quando uma tropa ou um equipamento Ele é transformado na força... Na Python Patrol, né? Na força narja Ele passa por um processo ali na qual Todos os equipamentos deles Recebem uma camada de tinta Que são resistentes a radares Ou seja, são... Eles não aparecem nos radares, né? E eles têm dispersão de ondas térmicas Ou seja, né? Não dá pra ver Como se fosse uma cobra, né? Ela não tem sangue quente, né? Então se botar um sensor térmico Pra descobrir onde estão as fontes de calor Ali, como o motor O motor de algum veículo Ou colocar em cima de alguma Alguma pessoa Não vai aparecer por causa desse equipamento todo, né? Bem interessante essa ideia, né? Vamos botar aqui a arminha na mão dele aqui Aí Agora ficou legal Pronto, aí Eu gosto Eu gostei desse aqui Vou pegar o outro bet E a gente compara os dois Pera aí Tá aí, pessoal Aqui tá os dois aqui Antes de continuar aqui Charma, dá um recado pro pessoal Legal, pessoal Por favor, então se inscreve no canal Clica no sininho pra receber as notificações E comenta E, cara, mais importante Por favor, dá um like Deixa um like Que o like é o combustível do canal aqui Beleza? É o combustível do tanque Vamos lá Tá vendo? Então é a mesma figura, né? É só um repente, tá? Então é exatamente a mesma figura E acho que todos vão ser assim mesmo E faz sentido ser, né? Porque afinal de contas São robôs, né? Mas aqui Esse laranja tá mais bem pintado, né? Como eu falei aqui, né? O amarelo ele tá meio zoado aqui Não tá muito bonito, não Né? Aqui na bota Tá vendo? Tem mais detalhes de cor na bota, né? Preto aqui Aqui tá tudo laranja Então é essa aqui Se esse preto aqui estivesse aqui Acho que ia ficar mais bonito, né? Mas é bem legal Eu gosto das duas versões Não sou muito fã Mas eu gostei do boneco Nessa versão Classify, né? Não sou muito fã do personagem Ah, tem uma coisa interessante Diferente aqui, ó O logotipo do original Tá no braço esquerdo E no do Bat Tá no braço direito Olha que interessante Por que que eles fizeram isso? Não sei Mas enfim, é isso O meu amigo Francisco Grollia Falou que No desenho animado Esse cara aqui Ele tem o visor vermelho Então se você tirar essa cabeça E botar aqui Fica parecido com A versão do desenho animado Bom, gente Então aparecendo Novas figuras do Bat Como o Crimson Bat Que vai aparecer agora No começo do ano que vem Ou no meio do ano que vem Eu vou fazendo a comparação De todos eles Beleza? Então Agradeço bastante Vocês terem chegado até aqui Essa era a ideia de hoje Se puder Dar aquele famoso like Como eu pedi E vamos em frente Até o próximo vídeo Beleza? E... Yo, Joe! Tchau Tchau